A gente está mais uma vez com a Lameda do Mel, reunido, e eu tenho um grande participante da Lameda do Mel, não só como convidado, como sócio também, hoje sou sócio da associação, e se eu chegar lá e morrindo a Lameda do Mel, a gente sempre fica aqui presente para todas as outras Lamedas. E desde o tempo que eu participo aqui na Lameda do Mel, com todos vocês, pela primeira vez que eu chego hoje aqui e vejo gente boa, eu não sou isso, porque acabou de ser aqui. Boa, boa tirada. Boa, boa tirada. Cada dia que se passa, eu tenho muita felicidade de cada vez conhecer mais pessoas, amigas, como aqui o pessoal da Lameda do Mel, que eu sei que não sou meu amigo, só porque eu sou o prefeito do município, é pela minha pessoa, então eu sou o meu orgulho e dizer para vocês que eu estou aguardando, me pediram os troféus para o campeonato, que eu pedi aí, mas está na mão. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí é tranquilo, a gente fala o final, não é? Está na lista logo. Também eu já soube que teve uma reunião hoje, que era em areia, segunda-feira que é em cima da areia também. Opa! Boa! Mas, que Deus ilumine a todos vocês, a todos os familiares, que esse ano de 2010 é muito melhor do que 2009, com muita saúde, eu acho que saúde é o mais importante do que essa conquista. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.